Olá pessoal, uma ótima tarde para todos vocês. Eu sou a Lili Luchin e começa hoje o nosso workshop sobre vendas no varejo. Nós vamos até sexta-feira, tá? Neste mesmo horário, 12h30 e eu te espero. Se você está estranhando aí, está nas nossas redes sociais, na nossa plataforma e está se perguntando, uai, o horário da Lili não é na segunda-feira? Pois é, também, tá? Continuo todas as segundas-feiras, 12h30, mas nesta semana fico com vocês quarta, quinta e sexta neste workshop sobre vendas no varejo. Hoje, a nossa introdução aqui, a gente vai mostrar alguns números, alguns dados, a evolução do varejo no Brasil e no mundo. Vamos falar de como aliar a tecnologia, falar de mudança e o mais importante, foco no cliente, foco no atendimento. Este é o segredo do varejo, tá? É tudo que eu venho pesquisando, tudo que eu venho trazendo para os meus clientes e tudo que a Voito tem pesquisado e tem levado para você, traz para a gente essa reflexão. Qual é a experiência que você tem dado ao seu cliente quando ele vai ao seu estabelecimento comercial? Essa é a pergunta, tá? E nós vamos começar porque hoje, o tema de hoje é o varejo. Como explorar esse mercado? Participe comigo, nós estamos na plataforma, nós estamos no Facebook e nós também estamos conversando aqui com vocês no Instagram da Voito. Então, você pode mandar pergunta, você pode mandar sugestão e esse workshop de hoje, nós vamos responder algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para a gente, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês alguns dados muito interessantes. Olha só esse dado aqui. Vendas do varejo cresce 1,0%, 1% em julho. Esse é o dado que a gente traz para vocês aí da agência IBGE. O Estado de Minas traz para a gente o seguinte, vendas do varejo avança 1,4% em agosto, frente a julho, diz Boa Vista, que é um instituto de pesquisa. E nós temos mais um dado aqui que estudo aponta que vendas no varejo cresceram 11,3% na Semana do Brasil. Foi uma semana, a gente até anotei aqui, que foi instituída pelo governo federal, dia 6 a 15 de setembro, tá? E essa semana, quando comparada com o mesmo período do ano passado, quando não teve esse momento, essa semana, o aumento foi este daqui, 11,3%. Ah, é importante ressaltar que este aqui é o terceiro resultado positivo consecutivo do varejo. Lili do céu, então tá crescendo? Tá crescendo. Eu estava lendo alguns artigos, esses aqui, por exemplo, acompanhando todo esse material e parece, tá? E assim, a ideia é que cresça cada vez mais, ou seja, varejo está com as vendas aquecidas. E agora, qual é o mês, são os meses de ouro do comércio e do varejo, hã? Agora, né, final de ano, que então a tendência é crescer cada vez mais. Como é que eu cresço nesse mercado, Lili? Bom, vamos acompanhar comigo hoje. Aí, algumas pessoas perguntam pra mim, Lili, como é que a gente cresce no mercado? Se tem tanto e-commerce por aí? Olha isso aqui, esse dado que a gente pegou, que é o seguinte, Amazon Prime chega ao Brasil por R$9,90, com frete grátis, Prime Video e muito mais. Então, agora, ela tá aqui no Brasil, tá? O Prime, então assim, quem é Prime vai ter acesso a tudo isso, promete entrega, tá? Grátis em 90 cidades, foi o que eu pesquisei, 90 cidades. E o mais interessante, quando perguntado, o responsável da Amazon no Brasil, perguntaram pra ele assim, o que é que vocês querem? Quanto é que vocês estão investindo nisso? E a resposta dele foi essa aqui que eu anotei pra você. A gente quer que o serviço, que o cliente veja que o nosso serviço vale mais do que ele paga. O Alex da Amazon Brasil. Olha só, que o nosso serviço vale mais do que ele paga, tá? E aí, o que aconteceu? Quando ela chegou no Brasil, os varejistas ficaram doidões na bolsa. Ah, meu Deus, e agora sim, é claro, era uma novidade, ela veio batendo pesado, mas alguns especialistas disseram aqui na exame, que é pra manter a calma, tá? Que ela chega, mas chega pra contribuir, olha que interessante. Olha só, quando uma empresa deste porte chega prometendo tanta coisa dessa forma, o que é que a gente pensa? Nossos outros vão acabar. Mas os especialistas dizem o contrário, que tudo isso faz com que os outros busquem o aprimoramento, né? Busquem formas de ficarem tão bons quanto. E alguns especialistas dizem que, por o fato dela entregar em apenas 90 cidades, o mix de produtos tá aumentando. Mas e aí, você acha o quê com a chegada da Amazon Prime? O que que você acha? Eu quero que você faça essa reflexão. Será que quando um gigante como a Amazon chega no Brasil, desta forma que eles chegam, nós, que já estamos aqui, né? Algumas empresas de e-commerce, não, até a B2W ficou, ó, assustada, caiu a Magazine Luiza, que é uma das maiores hoje, neste aspecto, deu uma titubeada na bolsa, pelo que eu estava lendo. Mas e aí? Titubeou e parou? É ruim? O que que a gente deve fazer frente a isso? Eu sei que a gente traz um material aqui, gente, é sobre vendas no varejo, algo muito técnico, mas eu não posso deixar de contribuir com vocês, no meu olhar, frente a essas situações, e o meu olhar, é claro, de uma especialista em comunicação, em programação neolinguística, em liderança. Isso aqui, na minha opinião, serve pra impulsionar, cada vez mais, você a procurar um novo caminho. Mas vamos lá! Hoje nós vamos conversar sobre tudo isso aqui, ó, o que é varejo, o que muda no conceito de novo varejo, o que que é esse conceito de novo varejo, o que fazer pra minha loja se destacar, é uma pergunta. Quais são as principais estratégias inovadoras atual no mercado varejista? Gente, tem uma que eu achei sensacional, que acontece na China, fica comigo, que é um negócio muito louco. E esses dias, nós estávamos conversando aqui sobre um livro, e nós estávamos falando sobre a internet das coisas. São duas situações que já fora do nosso país, elas já são bastante, não são assim, ó, já estão acontecendo, mas já são realidade. É uma estratégia que tem na China, com relação ao mercado varejista, e a internet das coisas, e depois as considerações finais, falando de amanhã. Antes disso, eu quero te fazer um convite. Nós estamos aqui com a formação Alwin. O que que é isso, Lili? É uma formação seguinte, todas as formações da Voito no seu currículo. Topa? Topa ter essa formação? Vamos lá, vem comigo. Olha só, cursos e mentorias para alavancar seus resultados. Além disso, você vai ter acesso a bônus. Olha só, mentorias, workshoppings, materiais educativos, clube do network e mais, acesso ao Pocketbook For You, com centenas de resumos de livros para alavancar a sua carreira, tá? Livros sobre vendas, comunicação, liderança. Que tal? É só entrar no nosso site, na nossa plataforma. Vai lá, se inscreva. Todos os cursos. A Eveline estava me contando que são mais de 60 cursos que nós oferecemos para você. 60 projetos para você alavancar a sua carreira e muitos sobre venda, liderança, ferramentas. Nós temos alguns excelentes aqui te dando ferramentas de desenvolvimento pessoal, finanças. Enfim, seja bem-vindo à formação Alwin da Voito. Você é meu convidado porque eu tenho certeza, certeza que isso aqui vai contribuir muito porque hoje nós estamos na era da comunicação, da informação e do conhecimento. E o mercado varejista, para crescer, tem que conhecer que é uma das próximas dicas que eu vou dar para você. Vamos lá, gente. Está todo mundo aqui. Diz que estava em vários locais. É só você enviar sua dúvida ou então deixar o seu comentário. Se você mandar um comentário e a gente não vir por alguma coisa, pode ficar tranquilo que a gente vai te responder, principalmente se for na nossa plataforma, e entrar em contato contigo para você não sair daqui com dúvidas. Certo? Fechado, combinado? Vamos embora. Vamos embora que a gente tem que trabalhar bastante hoje. Vamos lá. O que é varejo, pessoal? Algumas pessoas confundem o que é o mercado varejista. Varejista é o seguinte. Varejo é o conjunto das atividades envolvidas na venda de bens ou serviços realizadas para atender necessidades pessoais de seus consumidores finais. É isso. Tem a indústria, tem o mercado varejista. Não é isso? Essa aqui é a venda que eu faço para você e você faz para mim. É uma venda, gente, que a gente faz para esta pessoa, para o consumidor online, presencial, enfim. É a venda aqui, mano a mano. Ah, Lili, o mano a mano também na internet? Eu vou te mostrar uma experiência, vou conversar com vocês sobre uma experiência de mano a mano de uma empresária de São Paulo que até está fazendo um workshop, ou já fez, de uma empresa de aluguel de roupas, roupas para festas. E como que ela fala? Que ela alia esse mano a mano tecnológico, esse cuidado para a pessoa sentir que ela está conversando com alguém. Gente, hoje o foco, em todos os artigos que eu li, o foco é foco no cliente, foco no cliente. Como é que é o foco no cliente, Lili? Vamos lá. Primeira pergunta de um dos nossos alunos. O que muda no conceito do novo varejo? Giovana, Giovana Silva, ela é do Rio de Janeiro. Giovana, muda muita coisa. Mas o mais importante é que saibamos que são mudanças que se a gente acompanhar, são mudanças para melhor, sempre para melhor. Então muda e muda muito. O novo varejo. No novo varejo a experiência no cliente é tudo. A experiência do cliente é tudo. Neste novo varejo, nós já conversamos aqui sobre marketing 4.0, Já falamos aqui sobre a bíblia de marketing, enfim, todas essas obras focam hoje no cliente. Não é mais o produto. Nós não vendemos mais produto. Nós vendemos satisfação, conforto, comodidade. Nós vendemos realização de sonhos. E o cliente tem que ser o foco. O foco para a logística, o foco para a entrega, o foco para tudo. Às vezes a gente acha assim, eu tenho um excelente produto, vai ser o nosso assunto da semana que vem. Não é o problema. As empresas fecham, não é por causa do produto. E sim pela dificuldade do produto chegar ao cliente. Às vezes seu produto é muito bom, mas a forma como você está passando esse produto é que não está sendo boa. Porque o foco tem que ser em quem? No cliente. E tem que abraçar a transformação. Gente, a experiência do cliente tem que ser totalmente transparente em todos os canais. Online ou loja física. E personalizada ao máximo para cada cliente individual. Hoje nos meus treinamentos de venda ou quando eu falo para a liderança, eu trabalho mais com comunicação para isso. Falando de postura, falando de forma de movimentação de mão, como colocar a voz para que as pessoas compreendam você. A necessidade de você entender que cada cliente é único. Hoje nós não vendemos mais por manada. Joga tudo e pega. Então essa necessidade, eu sempre trabalho com os meus clientes dizendo o seguinte. Quando eu dou para ele atendimento personalizado, eu crio relacionamento. O Guidomer da Bíblia de Venda, ele fala assim, nunca seja pego vendendo. Nunca. Faça relacionamentos com seus clientes. É a era de se relacionar. Porque o seu produto, hoje nós já falamos também, o cliente hoje ele está muito esperto. Hoje o mercado, antes dele chegar na sua loja, ele já sabe o que é, como funciona, o que tem, onde tem em outros lugares. E se ele entrar até você, ou no seu ambiente online, ou no seu ambiente físico, ele já te deu 50% de chance de você vender para ele. Por que eu bato na tecla que o atendimento, personalizar esse atendimento é importante? Porque o cliente hoje tem que ser visto como um presente, num belo pacote, enrolado num laço de fita, lindo e maravilhoso. Fonte de prazer. Porque ele já me deu o primeiro passo. Ele já fez a venda para mim 50% quando ele chega até a mim. Agora, por que eu não converto essa venda? Vamos perguntar, qual foi a melhor venda? Deixa eu arrumar aqui, gente. Tá bom aí? Tá bom, né? Qual foi a melhor venda que já realizaram com você? E qual foi a pior? Como você gostaria de ser atendido? Qual foi a melhor venda que fizeram para você? A melhor venda que fizeram, vou pegar uma bem recente, foi de uma amiga minha, domingo, a Juliana. Ela, a minha cunhada, viu um produto e falou, Lili, aquilo é maravilhoso e tal. E a gente estava numa festa, ela olhou para mim e falou, Lili, para mim eu quero que você tenha a melhor experiência com esse produto. O pagamento você faz depois. Olha que coisa mais legal. Ela me passou confiança. Tudo bem, me conhece, mas confiou em mim. Essa foi a melhor venda. A pior venda, já dividi para vocês aqui, que eu fui comprar uma saia. E aí eu escolhi duas saias. E aí a vendedora olhou e falou assim, é. Então, não sei, né? Essa daí é bem curtinha, bem piriguete. Olha só como que a vendedora trabalhou comigo. Não tem problema nenhum, mas, enfim, eu levei na brincadeira, saí rindo e tal. Mas ela não me conhecia, não sabia quem eu era para dizer esse tipo de palavreado, né? Eu achei engraçado, divertido. Até comprei a outra saia que não era tão piriguete. Mas não é uma venda interessante, concorda? Agora, como é que você gostaria de ser tratado? Hoje a máxima em venda, principalmente no varejo, no mano a mano, no tete a tete, é. Faça com o outro o que você quer que faça com você e não se esqueça. Você também é cliente. Como é que você gostaria de ser tratado neste ambiente que você vai para fazer as suas compras? Uma grande rede de supermercados aqui da Zona da Mata. Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Eu estive dando uma palestra lá sobre comunicação para a liderança. Não tinha muito a ver com vendas, mas sim, vendas, acaba sendo. Eles estão com um projeto que se chama Hashtag Humaniza. O que é esse projeto? É, hashtag humaniza o atendimento do cliente interno, que é nosso principal ativo. Não se esqueça disso, viu, meus queridos? Cliente interno são seus colaboradores. E para o cliente externo. E eles me falaram uma coisa que eu amei. Eles falaram assim, Lili, a gente quer saber qual é a experiência que o cliente tem quando ele sai da nossa loja. O que ele sente? A gente quer sentimento. Porque o nosso mix de produto é grande, nosso mix de loja é gigantesco. Entretanto, nós sentimos que a gente tem que tocar a vida das pessoas. Essa empresa, gente, ela é gigante. Uma das maiores que nós temos aqui. E ela está com foco em quem? No cliente. Fiquei muito satisfeita de fazer parte deste momento. Olha só. O que a Amazon tem a nos ensinar? Haha! A experiência do cliente é tudo. Então, essa rede de supermercado com quem eu tenho trabalhado e tenho me relacionado aqui na Zona da Mata, ela está no caminho correto. Porque ela tem observado que se o cliente tem uma experiência sensacional dentro da loja dela, ele volta. E aí nós vamos para o processo de fidelização. Meu bem, porque comprar arroz e feijão a gente compra e tem vários locais para isso. E é isso que você tem que pensar. Por isso que eu digo que você não vende mais roupa. Porque roupa a gente compra na internet, a gente compra em São Paulo, a gente compra em 500 lojas que a gente passa por aí. Mas eu quero comprar é na tua loja. Eu quero comprar roupa na tua loja, não só pelo produto, e sim pelo que você me oferece. A Amazon diz o seguinte, a marca tem como promessa, veja, ser a empresa mais focada em seus clientes do mundo. Ô gente, vocês estão entendendo o que é essa empresa que é uma das maiores, né? Agora é a maior no ramo de e-commerce do mundo. Então, ela não está nem aí. Ok, o mix de produto vai fazer com que o meu cliente seja, eu foque mais nele, então eu vou ter o melhor mix de produto. A minha logística de entrega vai ser a melhor, mas eu quero focar nele. Eu não quero focar em, ah, pipim, pipim. Não, é no cliente. E ela diz o seguinte, a Amazon regularmente está no topo de todas as pesquisas de serviço ao cliente e foi considerada uma das marcas mais relevantes para os consumidores dos Estados Unidos. Mas qual é a mágica da Amazon? Está aqui, ó. Cliente a tudo. Olha só, para você anotar aí, você que está me assistindo agora, você que vai me assistir daqui a pouco, você, enfim, você que está me assistindo ao vivo ou me assistindo gravado. Anota e comece a aprender. Olha o segredo, a gente traz esse segredo mesmo, tá? Comunicação proativa, notificação por e-mail e apps mobile. Ô meu Deus! Se nós estamos na era da comunicação, foi-se o dia em que a gente não se comunica mais com o cliente, deixa ele para lá. Quem se lembra aí de uma época, eu me lembro, fui repórter muitos anos, e eu fui repórter de direito do consumidor. Peguei uma época muito legal. Ah, tem perguntas, ótimo. Peraí que a gente já vai, é rapidinho. Deixa eu só dar esse exemplo rapidinho aqui. Eu fui, é... Aí eu era repórter de direito do consumidor. E o topo era quem? Telefonia e internet. Mas era meio que assim, psss, tô nem aí. E a gente sentia-se num tô nem aí. E é engraçado, né, que hoje, olha isso aqui, comunicação. Outro ponto, base de operação, que se preocupa desde a pesquisa até a entrega do produto, sem atraso e eventuais devoluções devido a qualquer problema que possa surgir. Já ouvi de alguns clientes assim, ah, eu não vou ficar trabalhando com devolução, não. Tem cliente aqui que fala, vem, usa lá e traz de volta aí. Tá fazendo essa canagem. Deixa eu só te falar uma coisa. Pode ser que tenha um ou dois. Mas você vai ficar testando isso? Vai querer pagar pra ver? Vamos lá? Perguntinha pra nós aqui. Renan, tem uma tese comigo, Lili, diz ele. Quando ganhamos a confiança da pessoa, ganhamos ela em todos os aspectos. Ela pode até não comprar da primeira vez, mas a impressão passada faz com que ela volte. Renan, você tá comigo, ó. Você tá comigo. Muitas vezes, eu não preciso comprar. Mas se a minha experiência foi sensacional, e essa experiência não é você me mostrar o carro, a roupa, o vestido. É a experiência do olho no olho, da forma de conversar, da movimentação, da postura do atendente, de se conectar com a pessoa. Eu falo muito nos meus treinamentos de ter rapor, calibragem, tom de voz, perceber. Ai, eu falo uma coisa que é muito impressionante. Vê se, Renan, se você concorda comigo aí. Agora eu tô falando de loja física, tá, pessoal? Ai, hoje eu não acordei bem, tô cansado, tô chateado. Ai, o cliente chega na loja e você atende ele com essa mesma energia. Eu sempre digo para os atendentes, as pessoas com quem eu converso. Se você não tiver bem, o cliente pode ser aquele que levante a sua bola. Porque se nós o vemos como presente, e nós o vemos como um valor que vai nos dar o prazer, ele merece ser tratado dessa forma. E com isso, aquele não estou bem, pode ser transformado em uma boa venda, em uma fidelização, e com isso você se sentir melhor. É um processo inverso. Não é o cliente chegar na loja e você não tá bem, você trata ele mal, ele vai embora insatisfeito, você fica insatisfeito. Faça o contrário. Dê a ele aquilo que você gostaria de estar sentindo. Quem sabe ele não te devolve. Não te devolve fazendo uma boa compra, virando seu amigo. Salão de beleza tem muito nisso, né? Salão de beleza, até hoje, a experiência do cliente lá, às vezes é difícil a gente trocar de salão. Não só pelo salão, mas pelo atendimento. Eu vou a um em Juiz de Fora, não só pelo atendimento, mas já sou amiga das meninas, já sou amiga da dona, já temos um rapor de alto impacto, nós duas, e eu adoro estar naquele ambiente. É o atendimento que manda. Vamos seguir, gente. Eu fui a um workshop semana passada de uma empresa de embalagem e assim eu fiquei muito encantada. Uma indústria, tá? Aqui nós estamos falando de varejo, mas eu preciso trazer esse exemplo. A indústria está preocupada com e-commerce para ela poder dar para o cliente dela, olha, o que ele quer para que ele possa entrar no comércio de e-commerce. E agora também estão muito preocupados com o papel, porque agora está uma campanha aí muito grande do plástico zero, né? E estão muito preocupados com o papel, a caixa. E agora estão pensando em novas formas, porque antigamente era uma caixa desse tamanho que ia um monte de coisa. Agora, eles estavam dando o exemplo da BW, BW, BW2, da BW2, B2W, desculpa, perdão, gente. Da B2W e também de outras na China que mandam caixinha desse tamanho. A pessoa pode comprar um item, pode comprar um pendrive, que ele manda o pendrive na caixinha personalizada e tal, tal, tal. E a indústria estava dizendo o quanto ela está focada no cliente e no que o cliente quer. Indústria, indústria, papel. O palestrante foi um grande diretor comercial de uma grande empresa de papel e papelão do Brasil. E ele falou, nosso foco agora, primeiro, otimizar a comunicação, otimizar o nosso atendimento para dar ao nosso cliente o que ele precisa. Indústria. E aí ele deu o exemplo da Magazine Luiza. Eu estava conversando com o pessoal que eu achei o máximo. Olha qual que é o que a Magazine Luiza tem a nos ensinar. Faz parte da visão da empresa. Estar presente onde, quando e como o cliente desejar. Seja em lojas físicas ou virtuais. Encantar sempre o cliente com atendimento diferenciado. Adoro! Nós temos um curso aqui de como encantar o seu cliente. Encantar o cliente, gente, não é estar vestido de ri, não é de unicórnio, não. Encantar o cliente é prestar atenção no cliente, ouvir o cliente, fazer a pergunta certa, olho no olho, voz gostosa, atendimento, sabe? Postura. Muitas vezes a gente chega na loja e o vendedor está assim, olha, fala, Oi, bom dia. Dá até preguiça de comprar alguma coisa. Isso eu estou falando na minha área de comunicação, não na área tecnológica, tá? Mais um comentário do Pablo. Lili, o problema de muitas empresas está no pós-venda. Pablo, eu não só concordo, como eu tenho certeza absoluta, e eu estava fazendo uma reflexão, vindo para cá agora, para Voito, que eu estou com dificuldade no meu pós-venda. Olha só, estou assumindo aqui para vocês. E já estou criando uma forma, porque eu vendo o serviço, não vendo o produto, tá? Estou criando uma forma de me conectar melhor com aquele cliente com quem eu já estive, com quem eu já conversei, que gostou do meu serviço, que muitas vezes vai ao vento e eu preciso compactar. Então, é isso, é o pós-venda. Como é que o cliente, qual a experiência dele, ele vai voltar ou não vai? Você quer que ele volte? E a Magazine Luiza diz o que para a gente? Gente, a Magazine Luiza se transformou na rede varejista mais valiosa do Brasil. E nesse workshop em que eu fui, da indústria de papel, uma das coisas que estávamos conversando lá foi sobre a Magazine Luiza, sobre a experiência que ela quer dar para o cliente. A Magazine Luiza viu, opa, e-commerce, todo mundo vendendo pela internet, o que eu faço? Olha o que ela fez. Primeira no varejo on-tannel. O que é isso, gente? Deixa eu te contar o que é isso. É venda por diversos meios e esses meios são congruentes. Eles estão ali, ó, na mesma infraestrutura. Então, você quer comprar numa loja Magazine Luiza pela internet? Você pode comprar na internet e buscar na loja. Você pode comprar na loja e levar na sua casa. Olha que coisa mais maluca. E ela tem a loja física. Lili, é o fim da loja física? Agora? Acabou, então? Não vai ter mais? Olha só. Eu nunca gostei muito desse... Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, desse negócio de fim do mundo, né? Quando o rádio nasceu, ia acabar o jornal impresso. Quando a TV nasceu, ia acabar o rádio e o jornal impresso. Quando a internet nasceu, ia acabar o rádio, jornal impresso, ia a televisão e o cinema. Isso aí ia ter internet no mundo. Aí nós temos o e-commerce agora todo bonito, lojas virtuais, a gente compra igual a Magazine Luiza? Não, porque a experiência, especialistas dizem que a experiência ainda de ir a uma loja, de ir a uma loja, ainda é algo muito forte nas pessoas. Sair pra fazer compra. Mas o que o novo varejo nos ensina é que quando ele vai até a minha loja, eu tenho que estar agregando as duas, a tecnologia, junto com o atendimento. Pode ser um chamariz. Hoje pela manhã, saí bem cedinho pra resolver umas coisas na rua e eu achei interessante, falei, vou guardar esse exemplo pra dar no workshop de hoje. Passei em frente a uma farmácia, uma rede de farmácia em Juiz de Fora e tava assim, promoção, pim, 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 assim, só pelo app. E eles estavam avisando dentro da loja física pra pessoa ir até o aplicativo. Olha que coisa mais legal. Então a física impulsiona também a tecnológica e assim sucessivamente. Magazine Luiza nos ensina também o seguinte, lançamento do aplicativo com navegação personalizada que permite fazer compras com rapidez e agilidade. Hoje o foco é no cliente, na rapidez, na agilidade e menos burocracia. Lili, o que eu posso fazer pra minha loja crescer? O Lucas pergunta. O Lucas, gente, é de Minas Gerais. Lucas, eu tenho três dicas pra você e já dei várias outras aqui. Não só pro Lucas, mas pra todos vocês. Uma das primeiras dicas que a gente traz é esse aqui, ó. Investir na apresentação da loja, site ou aplicativo. Ô, gente, congruência também. No aplicativo você vê, ou nas redes sociais, no site, uma loja linda, maravilhosa. Aí a pessoa quer ter experiência também de ir na física. Não tem fachada. A vitrine, o modo como a vitrine é organizada, a iluminação, a cor das paredes, tudo tá muito mal organizado. Gente, tudo deve ser pensado. Eu dou o exemplo de uma grande loja que eu gosto de falar muito sobre visuais auditivos e sinestésicos. Clientes, né? E tem uma loja de departamento só de cama, mesa e banho. Adoro dar esse exemplo. Você chega na loja, os seus olhos, quem é visual, se apaixona. Lindo, organizado, por cores. Quem é sinestésico, sente um cheirinho gostoso na loja. E quem é auditivo, ouve uma música tranquila que combina com aquele ambiente de cama limpa, cheirosa. A empresa, fui pesquisar, ela tem focado em dar a experiência a todos os tipos de clientes, tanto os visuais, como os auditivos, como os sinestésicos. Olha que coisa linda. Então, uma loja bonita, né? Organizada. Outra coisa, ter uma boa abordagem. A abordagem ideal deve priorizar a simpatia e a espontaneidade. Os vendedores devem estar sempre preparados para oferecer uma experiência única e positiva. E aí, vou até colocar aqui, gente, rapidinho, que eu sei que a gente tem que ir embora, já estou terminando, eu falo demais, né? Essa experiência única, gente, ela deve ser verdadeira. E quando eu tenho foco no cliente como um presente, eu sou o verdadeiro. Eu venho pra cá, pra esse workshop, feliz pra dar vocês, o meu cliente, o meu melhor. Então, me preocupo com o meu estilo de roupa pro primeiro dia, como eu estou me comunicando, se minha voz é boa, se ela tem uma dicção legal. E é tudo isso que a gente tem que se preocupar. Às vezes, eu falo muito nos meus treinamentos, que a gente fala assim, gente, mas eu sou simpática com o cliente, eu falei bom dia hoje, mas é um bom dia assim, bom dia, a boca nem abre, bom dia. O nosso verbal e o nosso não verbal tem que estar congruente. O bom dia tem que ser verdadeiro, o olho no olho tem que ser verdadeiro. Não se esqueça, o cliente compra antes de você entrar na loja dele. Então, ele passa, vê lá você deitado assim, sem postura, ele nem entra. porque eu já falei aqui, a postura da gente é percebida muito mais rápido que a voz e a pessoa, ela corre. Imagina que eu vou entrar naquela loja com aquela vendedora com aquela cara. E hoje, como nós temos a possibilidade de tanto comprar na loja como na internet ou em qualquer lugar, meu bem, deixa eu te falar uma coisa, somos nós que temos que melhorar e a responsabilidade da comunicação no atendimento é de quem fala e não de quem ouve. É só uma dica para vocês, amanhã a gente fala mais. Ter um pós-venda, foi o Pablo, né, que falou do pós-venda. Pablo, tá aí, no nosso principal ponto aqui, ó, procure garantir que o seu cliente não será abandonado após comprar um produto. Por favor, eu sou importante para você, eu sou o seu presente, me mantenha na tua vida. É um pedido. Quais são as principais estratégias inovadoras no atual mercado varejista? O Guilherme de Oliveira, lá da minha terra. É Guilherme, obrigada pela participação lá de São Paulo. Vamos responder. Guilherme, tem uma coisa interessante que eu estava conversando aqui na hora que o pessoal foi me passar as ideias, que é essa aqui, ó. Via Varejo quer voltar ao passado com o Crediário Digital. O empresário Michael, presidente do Conselho de Administração da Via Varejo, explica qual é a estratégia da dona da Casas Bahia e ponto frio para recuperar do tempo perdido. Olha que coisa mais sensacional isso, gente. Queremos recuperar a história das Casas Bahia, da Casas Bahia, mas com o uso da tecnologia digital. Gente, para o paulistano, para você, Guilherme, que é de São Paulo, vai lembrar, Casas Bahia e Lojas Marabras. Quem não tinha um carnê para pagar todo mês não tinha vida, meu filho. Eu me lembro até hoje do meu primeiro carnê. Comprei um micro-ondas e uma mesa com tampa de vidro. E aquilo foi sensacional, aquele carnê desse tamanho dividido em sei quantas vezes. E era interessante que ela fazia uma política de crédito, que eu fui gerente de banco também, gente, uma época. Mesmo você sendo negativada em alguns bancos, você conseguia abrir o crediário lá. Porque ela falava assim, ele nunca ficou me devendo. A Casas Bahia pensava assim, ele nunca ficou me devendo. Então, se ele não tem restrição comigo aqui, ele vai fazer. E fazia. E o pessoal pagava. E aí, começaram a vir os cartões de crédito, enfim, né? As pessoas estão aprendendo ainda a trabalhar com esse cartão. E aí, eles estão querendo fazer isso aqui, que é o crediário digital. Ai, que legal. A ideia é trazer de volta o carnê, só que adaptado aos tempos digitais. E aí, eles estão apostando nessa tecnologia, que é a FinTech. Acho que é assim, eu vim falando assim, FinTech. Só para uma curiosidade, tá? É, finanças com tecnologia, tá, gente? FinTech, que é o nome da palavra aqui. A tecnologia utilizada para trazer conveniência por meio de inovação, facilitando o acesso a serviços financeiros, bancos na internet. E aí, eu fui ler, o que que difere um banco desse para o outro? Tem taxa? Tem isso, tem aquilo? Agilidade, menos burocracia. Até anotei aqui, ó, agilidade e menos burocracia. E facilidade de uso. Então, eles querem essa tecnologia. Olha que bacana. Ah, meu Deus, não vai ter mais Caras Bahia? Vai. Tanto na internet como ponto frio? Vai. Só que eles estão trazendo uma nova modalidade. para trazer aquele cliente antigo. Segunda-feira, conversando com uma pessoa que eu amo muito, falando sobre um projeto que ele tem na cidade há 28 anos e esse projeto deu uma parada no meio do caminho. E aí, eu fui dar um conselho e tal, não sei o que. Eu falei assim, você já parou para pensar que o projeto, ele é muito maravilhoso, é familiar, tem nome, tem história, mas vocês não acompanharam a tecnologia? Ele falou, Lili, tá aí. Não acompanhou a tecnologia e o negócio sobrevive, mas de uma forma que podia estar, ó, gigante. E fazendo o que sempre faz. Porque hoje nós também queremos história. Quando eu falo assim, eu vendo, porque lembra que a gente vende prazer? Se eu falo assim para você, eu vendo um bolo que faz lembrar o gostinho do bolo da tua avó. Olha, eu não vendo um bolo, eu vendo uma experiência para você. Né? Vamos lá. Ah, esse que eu ia te falar, gente, que eu estava até o final segurando para falar para vocês que era novidade. Eu queria muito ver isso, até entrei para ver como funciona, tem um aparelhinho. Entra para ver, gente. Conheça a estratégia de preço dinâmico utilizada no varejo da China. A estratégia já praticada por lojas chinesas e varejos online é a do preço dinâmico e personalizado. Com base em dados sobre concorrentes e também sobre o cliente, entre outros, o varejista pode alterar os preços instantaneamente, de instante em instante. Qual que é o desafio? Até um especialista falou assim hoje, gente, não é para desconsiderar, mas é para ficar de olho nela. Então fique de olho, mas ainda não é algo que o pessoal ainda está se adaptando, tem gente que acha que não é certo, tem gente que acha que precisa melhorar, você precisa ter uma base de dados gigantesca, porque você precisa saber o que o cliente está fazendo, onde o cliente vai, e você vai mudando o preço na hora. Opa, fulano está vendendo mais caro que eu, e vai fazendo esse trabalho. É bem legal, igual a internet das coisas, né? A internet das coisas é muito interessante. Eu amo a internet das coisas. Já contei a historinha, né? O leite acaba na geladeira, o leite avisa para a geladeira, a geladeira faz o pedido e a pessoa entrega para você o leite lá, que só o leite que avisou e você nem sabia. Isso é uma internet das coisas. Já existe, tá? Pabra. Renan, por isso toda empresa tem que valorizar a pirâmide de missão, visão e valores, e não só em escritas. Renan, sem propósito, sem missão e sem visão, ninguém caminha. Nem nós mesmos, sem empresa, se a gente não tiver esse propósito, e nem nenhuma empresa. Agora, se ela estiver no papel, linda e maravilhosa, ou lá na parede, naquele vidro lindo, mas isso não é prática, hoje, nos tempos atuais, ela não anda. Conversando com uma grande empresária de Jujifora, hoje, falando sobre um projeto que vamos gravar sexta-feira, e um projeto que eu tenho num jornal, em uma TV aqui na região, e ela, me contando como foi que ela chegou onde chegou, com o avô, com a mãe, é uma grande vendedora de uma concessionária de veículos gigantesca da região, e ela falou assim, Lili, o que eu aprendi com o meu avô é que sem propósito ninguém segue para lugar nenhum. Estamos em congruência nós dois, viu? Renan, obrigada. Renan, obrigada pelas participações, você me deixa muito feliz. Vamos seguir, gente, ó, evento trata sobre inovação no varejo de futuro realista. As empresas que já começaram a investir em inovação estão ganhando cada vez mais participação no mercado. O chamado consumidor, e aí, aqui que eu falei de mudança, o chamado consumidor 4.0 tem um nível de exigência mais alto, menos fidelidade a uma marca, e principalmente, busca por lojas que ofereçam a melhor experiência de compras. Por isso que eu digo que essa grande rede de supermercado, ela está no caminho correto, porque a pergunta dela é para os gerentes, qual é a experiência que vocês querem dar aos seus clientes? E aqui, é o exemplo da moça da loja de vestido que eu falei para vocês. Ela passou três meses pesquisando, e ela fala, eu quero levar para o meu cliente não o vestido, mas a melhor experiência de alugar um vestido de forma online. e aí tem a melhor parte. E a todo o tempo eu estou me adaptando às mudanças. A Kodak, de acordo com informações, ela tinha um plano digital, de câmera digital, de processo digital, lindo e maravilhoso antes de tudo começar. E sabe o que ela fez? Engavetou. Fala, não vou fazer isso não, senão alguém vai catar a minha ideia. Não fez. cataram. E o que aconteceu? Assim como um monte de outros, eu não preciso dar exemplo para vocês, né? Blackbuster, o que mais, gente? Vamos lá. Ah, tem várias empresas, né? Várias empresas que começaram a fazer, ignoraram a tecnologia e acabaram bem atento. Ó, gente, vamos embora? Vamos embora que já está na hora? Feliz demais. Hoje foi gostoso. Eu acredito que você está comigo online teve uma experiência maravilhosa, foi o que eu quis passar para vocês, mas eu quero que vocês me digam tá raso o conteúdo? É necessário que eu traga um pouco mais? Vocês querem mais coisas técnicas? Eu preciso, nós precisamos aqui da Voito desse feedback. Falo muito rápido? Quer que eu fale um pouco mais devagar? Alto demais? Esse feedback para mim é importante. Eu preciso que você volte. Eu quero que você esteja comigo amanhã. Eu quero que você esteja comigo amanhã porque eu quero que a gente fale sobre este assunto aqui. Desenvolvendo um time comercial. e aí, como é que é? Então vamos aprender como montar seu time de vendas e quais são as habilidades e competências que os vendedores precisam ter. Será que é técnica? Será que é só saber onde põe, que coloca o produto, onde ele vai? Será? Bom, eu te espero amanhã e depois nós vamos conversar na sexta sobre técnicas para alavancar o sucesso em vendas desde a abordagem ao cliente até o pós-venda. Descubra as técnicas para obter sucesso em suas vendas e aqui eu quero te dar a maior experiência da sua vida na sexta-feira porque eu vou aliar tudo isso à programação neolinguística e à linguagem corporal com técnicas que você fizer na hora você já muda o seu atendimento ao cliente. Eu quero agradecer a sua participação muito obrigada deixa aí sua opinião sobre o conteúdo e sobre a minha forma de passá-lo para vocês. Eu espero vocês amanhã 12h30 aqui. Até lá. Tchau, tchau.